Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galera, como é que cês estão? Eu espero que 100%, tá? E bom, hoje é dia da gente conversar um pouco mais sobre coisa boa. Pois é, a gente vai conversar sobre Elden Ring e muitas revelações, né, que o diretor do jogo falou em uma entrevista recente. Mas antes, vamos dar aquela recapitulada padrão, como eu sempre faço aqui pra vocês entenderem todo esse avanço, beleza? Elden Ring é um RPG jogado em terceira pessoa, prometido pra chegar no dia 21 de janeiro de 2022. Tanto ali pra Xbox One e Playstation 4, como também pra nova geração de consoles. E eu vou te falar o seguinte, se você odeia jogos como Dark Souls, Sekiro ou Bloodborne, eu recomendaria muito que você nem chegasse perto disso aqui, tá? Ao contrário, eu como fã da franquia Souls, tô extremamente ansioso pelo lançamento. E isso com certeza pode fortalecer ainda mais as produções da From Software e também facilmente levar premiações importantes. Afinal de contas, vocês lembram, né, em 2019, Sekiro Shadows Die Twice ganhou como o melhor jogo feito naquele ano. Enfim, vamos falar um pouco sobre as novidades que tá rolando de Elden Ring e o que a gente pode esperar do game quando ele for lançado. O game foi projetado pra ser um mundo aberto nada pequeno, tá galera? Até porque o jogador vai ter um cavalo pra se locomover pra áreas mais distantes. Claro, se você quiser ir a pé também vai poder. Mas isso pode te custar um preço mais alto com os vários obstáculos do caminho. Vale lembrar que Miyazaki disse que você não vai poder usar o cavalo enquanto estiver jogando online, tá? A parte boa disso é que você vai poder explorar o vasto mundo do jogo a pé junto com os seus amigos. E inclusive, você pode até ir direto pra um boss e chamar a galera pra te dar aquela força. Sobre a ausência do cavalo no modo online do jogo, pode parecer um preço bastante alto a ser pago, viu? Principalmente no jogo que tá prometendo bastante exploração, né? Então o que nos resta é aguardar pra ver onde o Miyazaki vai querer chegar com essa ideia. Nessa entrevista também foi perguntado pra ele sobre quanto tempo mais ou menos levaria pra zerar o Elden Ring. E Miyazaki foi bem direto, dizendo que se você focar somente na campanha direta do jogo, você levaria pouco mais de 30 horas pra terminar. Então pode esperar fácil, fácil galera. Um jogo de mais ou menos até umas 100 horas ou mais pra concluir as diversas coisas que tem pra fazer fora disso. Até porque as suas decisões podem resultar em finais diferentes no jogo. É isso mesmo, viu? Elden Ring vai ter mais de um final diferente. Apesar do jogo ter uma semelhança absurda com Dark Souls, a From Software disse que Elden Ring vai ter a sua própria identidade, onde muitas definições disso vieram do nosso talentoso R.R. Martin. Um detalhe que foi citado também é que várias pessoas que tiveram ali envolvidas na produção de Game of Thrones também estão envolvidas na produção do Elden Ring, tá? Não é só o R.R. Martin não. Então é quase certo que os jogadores vão presenciar ali coisas inesperadas e cenários impressionantes. A From Software garantiu que a história de Elden Ring vai ser um tanto mais flexível, né? Do que nos outros jogos da franquia Souls. Esse jogo aqui vai ser mais baseado em decisões, tá galera? Além do mais, o Hidetaka diz que esse jogo oferece um grau de liberdade muito maior do que qualquer jogo da franquia Souls. Por exemplo, aqui ó, os chefes vão ser muito mais opcionais do que algo obrigatório de enfrentar, tá ligado? Você não vai necessariamente precisar enfrentar um certo boss pra passar de uma certa área. Claro, né? Vai ter chefe que não vai dar pra avançar sem você vencer ele, mas esses vão ser em menor quantidade. Além disso, bem semelhante ao Brief of the Wild, a progressão do jogo depende de muitos casos. Até porque o jogo vai ter múltiplos finais diferentes. É por causa dessa liberdade que pode existir muitas maneiras diferentes de chegar até o final. A dificuldade do jogo, eu creio que a gente nem precisa entrar tanto nesse detalhe, né pessoal? Até porque o Miyazaki deixou bem claro que Elden Ring vai continuar com seus níveis insanos de desafio, né? Bem semelhante aos jogos que a gente já conhece da desenvolvedora. Mas também vai recompensar de forma incrível os jogadores, né? Quando eles alcançarem um certo objetivo ou vencer um certo boss. Um outro detalhe citado é que o jogador vai poder invocar espíritos pra te ajudar a vencer certas batalhas. E o bem semelhante também ali é o que a gente já viu em Dark Souls. Esses espíritos vão ser versões fantasmagóricas dos inimigos que você matou durante o jogo. Inclusive, eles podem subir de nível e te ajudar muito ainda, viu? Eu sei que isso não é tanta novidade no mundo dos jogos, mas no mundo da From Software sim. E pra finalizar, Miyazaki disse que tá abordando uma estratégia mais profunda de combate. O jogador não precisa ser necessariamente um jogador expert pra matar um certo boss. Mas vai existir ali uma mecânica que você pode usar mais estratégias pra vencer um certo inimigo. Bem semelhante a Sekiro Shadows Die To Eyes. A gente sabe que a série Souls é incrivelmente fantástica, mas tem um detalhe um tanto chato que a gente nunca pôde fazer, que é pular com o personagem. Vocês tem ideia, né mano? Eu sei que você pode correr e dar um pulo ali, digamos, na sorte. Mas aqui, em Elden Ring, vai ser tudo diferente. E olha o que o Miyazaki falou. Juntamente com esse vasto mundo aberto que criamos, existe uma série de novos sistemas de ação e de jogabilidade pra melhorar isso, de forma que o personagem ande de mãos dadas com o mundo do jogo. Por exemplo, o personagem agora pode pular, você pode andar de cavalo, e existe uma série de novidades ao que diz respeito ao combate do jogo, que aumenta muito o nível de liberdade do jogador mais do que qualquer outro jogo anterior que a gente já fez. Tudo isso foi feito pra combinar com o senso de escala do mundo do game. Então é isso, galera. Nessa entrevista, Hidetaka Miyazaki revelou muitas coisas interessantes que a gente ainda não sabia, tá? Esse jogo aqui é muito, muito esperado. Vocês estão ligados que a série Souls é, mano, é incrível. Eu espero muito poder jogar essa obra de arte. Só pra gente resumir então, tá? Elden Ring vai ter o maior mundo da história da From Software com finais diferentes pro jogador fazer e várias outras questões que a gente conheceu aqui no vídeo. E aí, vocês estão ansiosos pra conferir essa maravilha? Deixa aí nos comentários, tá? Lembrando que o seu like no vídeo ajuda demais o canal a ser mais reconhecido. E claro, se ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho de notificações pra você não ficar de fora de nada que eu posto aqui. Um grande abraço. Falou, falou, falou. Tchau, falou. Tchau, falou. Tchau, falou.